acontecendo no copo babe eu tô construindo essa ponte e eu não vou cair no buraco Brooking never again, eu to desviando de todos esses fraquos pra ver é saber e eu nunca perco meu tempo Mas eu não sei mais que oração Não tô mais lembrando de nada Só lembro da sua respiração Agora tu desce e tu sobe Não quer mais parar, essa bitch se envolve Mas ela quer se envolver E quando xadrez minhas peças se movem Eu não tô crendo, mas ela tá crente que me quer Mas já teve noites de eu querer beber veneno Por conta de outra mulher Oh, eu sei que às vezes eu me sinto bem sozinha Oh, mas ela trouxe calor pro meu coração frio Correndo atrás da grana, conquistando fama Mas não preenchi meu vazio Doa da madrugada, essa shari me chama Eu sei que eu tenho a chave porque ela se abriu Não caio na sua armadilha Por que eu faço essa vertente? Eu sei que eu só penso no que é Mas ela não sai da minha mente Te levo pro perco, o clima fica quente Mas debaixo da blusa ela puxa corrente Oh, desce na minha frente Agora tu desce e tu sobe Não quer mais parar, essa bitch se envolve Mas ela quer se envolver E quando xadrez minhas peças se movem Eu não tô crendo, mas ela tá crente que me quer Mas já teve noites de eu querer beber veneno Por conta de outra mulher Oh, eu sei que às vezes eu me sinto bem sozinha Oh, mas ela trouxe calor pro meu coração frio Oh, eu sei que às vezes eu me sinto bem sozinha Oh, mas ela trouxe calor pro meu coração frio Oh, eu sei que às vezes eu me sinto bem sozinha Oh, eu sei que às vezes eu me sinto bem sozinha